O adversário que veio do frio, um goleiro sem número, em camisa sete, que se transformou em dois, num toque de fita adesiva e distintivos costurados sem muito capricho. Vencer o Uralã, sétimo colocado no último campeonato russo, podia ser considerado uma obrigação para o São Paulo. Nem parecia uma decisão. No ritmo de treino, São Paulo fez 2 a 0. Primeiro, de Edmilson. Depois, França. A preocupação tricolor para o começo da temporada fica por conta do bombardeio russo sofrido. Rogério teve trabalho o tempo todo. Uma delas passou. Semótico marcou 2 a 1. Mas sem fazer muita força, Raí fez 3 a 1. O goleiro Rogério, de falta, 4 a 1. Segundo jogo, primeiro gol, mas já está boa. Primeira falta batida no ano, fico contente. E Souza fechou a goleada. 5 a 1. A torcida gritou o campeão, mas não viu a entrega do troféu, feita dentro da tribuna da presidência. Uma taça para os próprios jogadores, sem muito valor. Independente dos adversários e do momento, né? Já que nós estamos há uma semana só de trabalho, a gente tem que encarar com seriedade e dar o máximo, né? Para que a gente consiga um bom resultado e boas atuações. Acho que foi um bom começo para um grande ano. Acho que mais valeu como uma preparação, né? Para esse campeonato, para esse torneio Rio-São Paulo. Mas quando a gente vence, fica contente de qualquer forma. Nada de volta olímpica, uma saída melancólica nos braços de Paulão. Mas é outra taça para a coleção. Do tricolor ou particular de Paulão. Acho que está macho a mãe, né? Ah, é bonito.